Cumprimentamos a todos, aqueles que mais uma vez se juntam mais uma semana para mais um estudo, mais um comentário às lições da Escola Sabatina. Nós já estamos aqui aproximando-nos do meio deste trimestre, em que estamos aqui estudando o livro de Marcos. Já falamos de vários episódios da vida de Jesus, necessariamente, e é isso que vamos continuar a falar hoje. O meu nome é Filipe Reis, estou com o Francisco Marcos. Vamos, Francisco, se não te importas, faz a oração e vamos pedir a benção de Deus para o estudo que vamos fazer. Senhor nosso Deus e bom Pai que estás nos céus, agradecemos a tua palavra, agradecemos destas lições, Senhor, e que tu nos ajudes, através do teu Santo Espírito, a entender a profundidade destes textos e a aplicá-los nas nossas vidas. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, Francisco. Nas semanas imediatamente anteriores, nós falámos aqui, aproveitando os títulos que o autor da lição deu, nós tivemos aqui controvérsias ou polémicas, nós tivemos aqui parábolas ou ensinamentos através de histórias e agora nós temos milagres. Ou seja, parece que nós estamos a fazer aqui uma divisão, desde logo Marcos que a faz, mas estamos a fazer aqui uma divisão temática daquilo que são vários episódios da vida de Jesus. E quando nós chegamos aqui aos milagres, de alguma forma, os milagres vão dar resposta às controvérsias e vão depois consubstanciar aquilo que foram as parábolas que foram dadas. E um dos primeiros que aparece aqui, e eu estou a falar em Mateus no capítulo 4, a partir... Marcos. Marcos, peço desculpa. A história repete também em Mateus, daí a minha confusão, não é? Aliás, o que acontece com muitos dos relatos de Mateus, que se repetem nos outros evangelhos, não é? Mas em Marcos 4, agora sim, Marcos 4, a partir do 35, nós temos aqui uma história, Francisco, em que o próprio Jesus, e podemos acompanhar o relato, ele vai ter domínio sobre os elementos da natureza. Exatamente. Podemos ler aqui, diz o seguinte então, a partir de Marcos 4, 35 em diante, diz assim... Eu pararia aqui para chamar a atenção de um pormenor em que eles estão com um problema, estão a navegar, as condições não são absolutamente nada favoráveis, muito pelo contrário, e perante uma dificuldade, perante uma dificuldade, a primeira coisa que eles pensam é em recorrer a Jesus, o que está corretíssimo, o que está corretíssimo, na medida em que é assim que nós fazemos, não é? Portanto, quando, se não há soluções humanas, tem de haver soluções divinas. E perante isto, se separássemos a história aqui, podíamos ser levados a pensar que Jesus ficaria contente, vamos dizer, usar esta palavra, pelo facto de eles terem fé nele e depositarem confiança nele, ao ponto de o acordarem para que os possa ajudar. E o que acontece é que, de facto, ele vai dar ordens, Jesus vai dar ordens à natureza para se conter, digamos assim, é o senhor da natureza, é o criador, vai dar ordens à natureza para se conter, e, de facto, o vento para, e fica a bonança, e ficam, então, com condições favoráveis para a navegação, mas Jesus vai colocar aqui uma questão que nos chama a atenção, que diz assim no versículo 40, e diz-lhes, por que estais tão temerosos? Como não tendes fé? Como é que Jesus vai acusá-los, entre aspas, de não terem fé, se eles tiveram fé nele, ao ponto de o acordar para pedir ajuda? E isto aqui leva-nos àquela discussão, a diferença entre a fé em Jesus ou a fé de Jesus. Eles, de facto, tiveram fé em Jesus, confiaram nele, acordaram-me e pediram ajuda, mas é que Jesus, a fé de Jesus permitia-lhes dormir, permitia-lhes dormir, Jesus estava a dormir e estava com fé de que tudo iria correr bem, ao passo que os discípulos estavam em vigília e não tiveram a mesma fé que Jesus teve. Noutros textos paralelos, que falam deste episódio, Jesus até lhes diz, homens de pequena fé, e, portanto, aqui era o simples facto de Jesus lá estar, mesmo que a dormir, deveria ser o suficiente para eles confiarem que tudo iria correr bem. Não sei o que é que tu achas desta parte. Eu vou acrescentar aqui alguns detalhes que eu penso que são relevantes para nós refletirmos. Repara, Francisco, quem dá a ordem para fazer aquela viagem no barco, sobre as águas, para o outro lado, é Jesus. E uma coisa que nós podemos perguntar aqui, aplicando aqui à nossa própria existência, é o seguinte, então, mas Jesus não deveria saber que se levantaria uma grande tempestade? Por que razão é que deu ordem para eles irem lá para o mar, para as águas, quando sabia que se levantaria uma tempestade? O que acontece é que, independentemente de todas as circunstâncias, é sempre os discípulos que seguem a Jesus e seguem as suas ordens. Nunca acontece o contrário. Nunca acontece os discípulos, ou seja, a Igreja dar ordens e Cristo ir atrás. Não. A Igreja sempre segue a Cristo. E aqui, no início, eles não contestaram a ordem que Jesus tinha dado, neste caso. Ele disse para irem, ele disse para avançarem para o outro lado, e assim foi, e até foram seguidos por muitos outros barquinhos, que naturalmente também estariam ali afetados por aquela tempestade. Porque, no fundo, e podemos fazer esta pergunta, se é Deus que indica o caminho, o que é que pode correr mal? Mas, de facto, ali houve alguma coisa que correu mal. Surgiu ali uma tempestade. Surgiu ali um conflito. O barco começou a meter água, não é? E nós podemos pensar isto mais uma vez para a nossa vida, Francisco. Mesmo que seja Deus a indicar o caminho pelo qual devemos seguir, por vezes o barco da nossa vida começa a meter água. Por vezes começamos a correr o risco de afundar pelas circunstâncias e pelos problemas que aparecem na nossa vida. Porque aparecem. Porque não apenas Cristo nunca disse que não teríamos problemas, mas ele disse que teríamos. Porque ele disse, no mundo três aflições. Também apresentou, foi a solução. Mas ele disse, no mundo três aflições. E, inicialmente, o que é que aconteceu ali, Francisco? Repara. Estavam tão absorvidos para se salvarem e para salvarem o barco que eles, na verdade, inicialmente esqueceram a presença de Jesus ali no barco. E porquê? Então, repara só, Francisco. O que é que... E todos podemos pensar o seguinte. Nós somos especialistas em navegação marítima. Nós sabemos lidar com o barco. Nós sabemos enfrentar este tipo de circunstância. Provavelmente, já nos aconteceu anteriormente. Então, com a nossa capacidade, com as nossas forças, nós vamos conseguir combater a tempestade e resolver o problema que está aqui. Não é isto que nós fazemos tantas vezes na nossa vida. E só depois, quando o barco já está cheio de água e mesmo a afundar, é que nós nos lembramos de Jesus. Bom, de facto, eles verificaram que Jesus era a única esperança deles. E depois eles foram lá e diz o texto que estavas aí a ler, diz que ele estava dormindo e diz até que era sob uma almofada. Ou seja, até estava bastante tranquilo, não é? E bastante confortável, imagino eu, não é? E tem aqui outro detalhe, Francisco, que eu gostaria de chamar a atenção. Estou leste no 38. O versículo 38 diz que ele estava dormindo sobre uma almofada, mas diz que estava na popa. Não sei se todas as versões dizem exatamente a mesma coisa, mas diz que ele estava na popa. A popa é a parte, também conhecida como a ré do barco, em oposição à proa, ok? A parte de trás. E eu faço uma pergunta. Que importante instrumento de navegação, ou instrumentos de navegação, é que nós encontramos na ré e na popa, naqueles tradicionais barcos de pesca? A roda do leme e o leme. Porque a roda do leme é que maneja o leme, como é evidente. Ou seja, Jesus estava no lugar onde tinha de estar. Porque quando nós colocamos o leme, ou a roda do leme da nossa vida, nas mãos de Jesus, nós estamos a fazer aquilo que devemos fazer. E ele estava no sítio em que devia estar. O que nos espanta a nós é que ele estava a dormir. E a pergunta surge. Então, Deus dorme na minha aflição? Deus dorme quando eu estou aflito, quando estou no meio de uma tempestade? Ou será, isto para te passar a palavra e continuarmos com a leitura do texto, ou será que Jesus estava quieto, sereno, à espera que as circunstâncias fossem de tal forma que ele pudesse ensinar uma grande lição aos discípulos que não conseguiria ensinar de outra forma? E, repara só, podemos perceber isso quando o grito dos discípulos é para eles serem ajudados. E é verdade, nós já sabemos o que aconteceu, eles foram ajudados porque Jesus parou a tempestade. Mas se fosse a reparar, ele não para apenas por aí. Ele vai-lhes dar, olha, um estudo bíblico, um sermão, o que tu quiseres. E vai-lhes dizer, o principal problema, naquela pergunta que tu já fizeste, o principal problema não é a tempestade. O principal problema não é o vento e as ondas fortes. O principal problema não é o barco estar a meter água. O principal problema é a falta de fé. E eu penso que isto está aqui um ensinamento muito grande para aquilo que são as aflições e as tempestades da nossa vida. Pode, aparentemente, parecer que Deus está a dormir no meio das nossas aflições. Provavelmente, ele nos quer ensinar algo mais importante do que simplesmente resolver e acalmar as ondas da nossa vida e os ventos fortes da nossa vida. Exatamente. Concordo em absoluto. E volto a dizer que temos de ter a fé de Jesus perante as tempestades. Depois, a seguir, temos aqui um episódio sobre um endemoniado que foi curado. Então, diz agora, a partir aqui do 5.1, diz assim, e chegaram ao outro lado do mar à província dos gadarenos e, saindo ele do barco, lhe saiu logo ao encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo. Então, temos aqui um homem com espírito imundo possuído por um demónio e que ainda por cima estava num cemitério junto aos sepulcros que era, por si só, também um lugar impuro de acordo com o ritual mosaico. Ele diz aqui o versículo 3 o qual tinha a sua morada nos sepulcros e nem ainda com cadeias o podiam alguém prender. Ou seja, não havia controle nenhum sobre aquele homem porque mesmo que o amarrassem a sete chaves, ele de alguma forma teria força para se libertar dessas cadeias. Versículo 4. Porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços e os grilhões em migalhas e ninguém podia amansar. Ou seja, outras traduções dizem que ninguém o podia subjugar. E andava sempre de dia e de noite clamando pelos montes, pelos sepulcros e ferindo-se com pedras. E quando viu-se dos alões correu e o adorou. Então, temos aqui um duplo comportamento. Por um lado, este homem tem este comportamento complicado porque anda nos sepulcros, porque tem força, mais força que o que seria possível ter. É possuído por um demónio, mas quando vê Jesus corre para o adorar. Significa que há aqui um conflito entre os seres que o estão a possuir e o próprio homem que reconhece que tem um problema, que reconhece de solução junto de Cristo. Daí vai adorá-lo. Versículo 7. E clamando com grande voz disse que tenho eu contigo Jesus que tenho eu contigo Jesus, filho altíssimo conjunto por Deus que não me atormentes. E agora aqui é outra vez os demónios a falarem no lugar dele. E deixa-me dizer uma coisa. Porque lhe dizia sai deste... Deixa-me fazer um comentário a este versículo 7 antes de avançar-se a seguir. No versículo anterior que tu disseste em que ele correu para adorar Jesus era o homem o pobre desgraçado que sofria esta tormenta, não é? Mas aqui no versículo 7 esta pergunta que tenho eu contigo Jesus, filho de Deus altíssimo já era o demónio a falar ou os demónios como vamos ver a seguir. Olha, este versículo prova uma coisa muito interessante. Sabes o que é, Francisco? É que os demónios não são ateus. E passo a explicar. Os demónios... Satanás e os seus demónios reconhecem Jesus como filho do Deus altíssimo. O que quer dizer o que quer dizer que o ateu tem uma forma de rebelião contra Deus que é ainda pior do que a forma de revolta de Satanás e dos seus demónios. Porque Satanás e os seus reconhecem Jesus como filho do Deus altíssimo. Mas o ateu nem reconhece Deus nem reconhece nada. Portanto, é ainda pior ser ateu do que ser satanista. Não é? Que é o caso aqui. E repara que logo nesta pergunta ou depois da pergunta os demónios reconhecem que Jesus tem poder sobre eles. Porque eles dizem assim conjuro-te por Deus que não me atormentes. Ou seja, eles têm a noção de que uma palavra de Jesus era o suficiente para destruir todo o poder deles. Então acho que nós já aprendemos aqui muito acerca daquilo que é a luta espiritual acima de nós. Mas podes continuar. Exatamente. E assim, já agora em relação ao que acabaste de dizer não me atormentes há outros sítios em que Jesus também é confrontado com demónios eles dizem não nos atormentes antes do tempo. Ou seja, eles têm a noção de que o fim está... Os dias deles estão contados. Os dias deles estão contados. e no fundo aqui há aqui uma espécie de negociação aqui uma espécie de negociação entre Cristo e os demónios no sentido de... Ou seja, o tempo ainda não tinha chegado. Digamos assim. O tempo para a destruição do mal ainda não tinha chegado. Embora a vinda de Jesus à Terra seja já uma machadada muito grande nas forças demoníacas e aqui vemos exatamente um exemplo disso. Jesus estava a ordenar aos demónios diz aqui no versículo 8 sai deste homem espírito imundo e perguntou-lhe qual é o teu nome e lhe respondeu dizendo a legião é o meu nome porque somos muitos. Ou seja, há aqui vários demónios que estavam a ocupar este homem e havia um porta-voz deste demónio que era o que estava aqui nesta conversação que nós temos estado a analisar. e depois diz assim rugava-lhe muito o versículo 10 rugava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província e andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos e todos aqueles demónios lhe rogaram dizendo manda-nos para aqueles porcos para que entremos neles. É interessante que o porco é um animal imundo e temos aqui um espírito imundo e eles estavam a conduzir o homem para um lugar imundo que era o cemitério. Portanto, temos aqui várias situações relacionadas com estes seres imundos. E mais, enquanto eles dizem aqui legião é o meu nome porque somos muitos eu não sei se é coincidência ou não porque não sei mas no versículo 13 vai dizer que a manada de porcos era de quase dois mil. Agora, fazendo aqui um raciocínio meramente humano e matemático se um demónio é o suficiente para destruir uma pessoa imagina o que é dois mil ou centenas ou milhares e acrescento uma coisa pelo relato bíblico nós não temos essa noção mas pela explicação que aparece no Desejar Todas as Nações nós sabemos que eram dois homens que estavam aqui e de quem foram expulsos estes estes demónios mas ainda assim se é uma questão matemática e se foram dois mil demónios que estavam aqui eu nem quero imaginar a tortura mental que era a vida destes homens desgraçados que Jesus estava prestes a libertar isto é que é o importante aqui exatamente o que acontece é que realmente os demónios entraram nos porcos os porcos despinharam-se num desfiladeiro e portanto afogaram-se no mar portanto os porcos morreram o que terá sido um prejuízo enorme para o proprietário destes animais e depois no versículo 14 diz assim os que apacentavam os porcos fugiram e anunciaram na cidade e nos campos e saíram a ver o que era aquilo que tinha acontecido e foram ter com Jesus e viram o edmoninhado o que tivera a legião portanto já não tinha já não estava possuído assentado vestido em perfeito juízo e temeram ou seja eles já conheciam a situação do homem já conheci a situação do homem e verificaram que ele tinha o problema dele resolvido versículo 16 e os que aquilo tinham visto contaram-nos o que acontecer ao edmoninhado e acerca dos porcos e começaram a rogar-lhe que saísse dos seus termos ou seja as pessoas perceberam que o homem tinha problemas os problemas do homem foram resolvidos embora em prejuízo do proprietário com prejuízo económico por trás e então eles acabam por dar ou seja temos aqui um conflito entre o bem e o mal continuam porque depois perante o prejuízo económico pedem a Jesus que se retire daquele lugar porque com medo que haja mais situações semelhantes àquela que haja mais pessoas salvas e mais prejuízos económicos associados diria eu ou seja era mais importante o lucro económico do que curar aqueles desgraçados que vivem atormentados exatamente continuando o versículo 18 dizia entrando ele no barco rogava-lhe o que for o edmoninhado que o deixasse estar com ele ou seja o edmoninhado quis ir com Jesus quis seguir Jesus e Jesus não lhe o permitiu e disse-lhe vai para a tua casa e para os teus e anudicia-lhes com grandes coisas o Senhor te fez e cometeve misericórdia de ti temos aqui os princípios básicos fundamentais e estruturantes para o ministério pessoal que é quando Deus faz alguma coisa comigo se Deus teve misericórdia de mim e me transformou que foi o caso aqui eu tenho o melhor dos argumentos para levar os outros também até Cristo porque se funcionou na minha vida poderá funcionar na vida de qualquer um o problema é que às vezes nós não temos assim tantas maravilhas para contar e acabamos por não não conseguir ter um testemunho unificar justamente por isso e isto é precisamos de pedir a Deus que nos ajude que nos transforme que nos capacite para para isso e de facto este homem diz o versículo 20 que ele foi começou a anunciar em Decapolis quão grandes coisas Jesus lhe fizeram ou seja na vida dele e todos se maravilharam ou seja houve aqui um uma proclamação do evangelho de uma forma pessoal que de facto é o mais o método mais eficaz para levar Cristo aos outros sabes sabes que se estes curados tivessem seguido a Jesus certamente que eles teriam beneficiado grandemente com isso e poderiam ter partilhado com outros também mas ao sair e irem para outra cidade logo na hora houve mais beneficiados com o testemunho do que se eles tivessem ficado ali ao lado ao lado de Jesus não é e uma coisa importante que tu disseste há pouco que nós muitas vezes quando Deus não opera na nossa vida nós não temos nada para testemunhar não é foi mais ou menos assim que tu disseste sabes que eu tenho um amigo que ele é agora evangelista há tempo inteiro que ele disse uma ocasião uma coisa muito interessante quem não é missionário repito quem não é missionário é sempre um campo missionário ou seja quem não é um partilhador da mensagem é alguém que ainda precisa que se partilhe a mensagem com ele porque ainda não está transformado ainda não está convertido porque não dá mas não dá mesmo para dizer-se convertido e transformado e não ser um missionário e não fazer alguma coisa pela obra não dá isso não funciona assim isso não acontece e um exemplo um exemplo está repara que durante os três anos e meio do ministério de Jesus houve uma ocasião que ele disse assim a Pedro quando tu te converteres olha repara só nesta frase nós hoje até diríamos alguém diria que era uma frase arrogante mas não quando tu te converteres quer dizer que ele ainda não estava convertido mas depois quando ele se converteu e ele converteu-se seriamente naquela noite que Jesus morreu em que ele chorou grandemente e depois ele foi um dos principais líderes da igreja cristã naturalmente ou seja depois de ele se converter ele tornou-se um grande um grande missionário as pessoas deste mundo sem dúvida nenhuma que elas têm sido degradadas em consequência da operação do pecado e dos instrumentos de satanás mas muitas têm sido libertadas do poder de Cristo e transformadas pela mesma mensagem de salvação que está ao alcance de qualquer um de nós e a responsabilidade é muito simples é preciso ir e contar com grandes coisas o Senhor fez a misericórdia que teve por nós e que pode ter por todos os outros e por falar em misericórdia por todos os outros existe também aqui na lição desta semana Francisco a história de um oficial dos principais da sinagoga que recorreu a Jesus para trazer a curva física à menina dele exatamente vamos ler Marcos 5.21 em diante e passando-nos outra vez num barco para o outro lado juntou-se a ele uma grande multidão e ele estava junto do mar e este que chegou um dos principais da sinagoga por nome Jairo e vendo-o prostrou-se aos seus pés ora isto aqui já revela uma atitude de nós sabemos que o homem submissão e da duração certo porque um judeu um judeu que é o caso não iria-se ajoelhar perante um homem que isso seria blasfémia e mais e mais consubstanciando o que estás a dizer lembra-te por exemplo que lá em Apocalipse 19 versículo 10 João fez isto diante de um anjo prostrou-se e o anjo imediatamente recusou que João fizesse aquilo mas aqui Jesus não recusa e ainda bem ainda bem que não recusou porque tinha o direito a receber esta esta adoração só isso eu não sei Francisco mas já deve ter enforcido muita gente que estava ali à volta exatamente e agora ele ao se ajoelhar vai dizer o seguinte a minha filha está à morte rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que sar e viva portanto ele sabia que Jesus tinha poder com certeza já tinha ouvido testemunho de outras pessoas e portanto que Jesus teria esse poder versículo 24 e foi ter com ele e seguia-o e uma grande multidão que o apertava então temos aqui de facto esta situação em que ele é convidado a ir até à casa de Jairo vai com ele há uma grande multidão que o segue e agora aqui nesta grande multidão neste percurso de do sítio onde ele estava até chegar à casa de Jairo ele vai ser interrompido por uma mulher que olha então espera aí então espera aí quem interrompe sou eu para dizer uma coisa agora antes de avançarmos para 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 a mulher não é repara no seguinte nós já temos evidências até aqui nas semanas anteriores de que a perseguição a crítica que Jesus sofria vinha muito dos principais líderes religiosos algo que aconteceu durante todo o ministério dele não é premiou todos os 42 meses do ministério de Jesus e repito a crítica vinha de muitos líderes religiosos da sinagoga e agora quem é que vai pedir auxílio a Jesus um dos líderes um dos principais da sinagoga olha Francisco se fôssemos nós sabes o que é que nós se calhar dizíamos então espera lá então vocês andam a criticar-me andam a falar mal de mim andam a tentar deitar-me abaixo a tentar com que destruir o meu ministério e agora vens recorrer para que eu te ajude não agora não te vou ajudar nada se fôssemos alguns de nós se calhar diríamos isso não é mas Jesus não faz isso Jesus tem ali mais alguém que precisava de ajuda imediatamente ele se dispôs a ir o que nos demonstra claramente que Jesus veio para ajudar e para salvar pessoas de todas as classes da sociedade de todas as as profissões ele não veio demonizar ninguém havia porque da mesma forma da mesma forma como as classes baixas também tinham crítica para com a classe líder os líderes também tinham crítica para a classe baixa não é e quando isto acontecia havia parece que se Jesus se juntasse a um grupo não se podia juntar a outro olha parece quase a polarização da sociedade que nós temos hoje não é se tu falas a favor deste setor já não podes ter não podes falar a favor do outro Jesus não estava preocupado com isso estava preocupado em salvar em salvar toda a gente mas então dizias tu Francisco que naquela multidão havia ali também uma mulher especial e diferente exatamente estava com uma doença que atormentava já há algum tempo diz o texto exato versículo 25 e certa mulher que havia 12 anos lá está 12 anos tinha um fluxo de sangue que havia patecido muito com muitos médicos e despendido tudo quanto tinha nada lhe aproveitando disso antes indo a pior e ouvindo falar de Jesus veio por trás entre a multidão e tocou na sua veste ou seja ela ouviu falar de Jesus a fé vem pelo ouvir não é com outro texto e ela de facto acha que e achou muito bem que não precisava de falar com Jesus não precisava de o interromper no que estava a fazer mas estava só de tocar na orla do manto claro que a questão o que a salvou eu diria que não era que o manto tivesse algum poder em especial o grande poder decorre justamente da fé dela do facto de ter ouvido ter acreditado e ter buscado Cristo e de ter se apropriado de uma promessa como se já a tivesse não sei se me estou a fazer entender sim ok e o versículo 28 porque dizia se tão somente tocar nas suas vestes sararei portanto eu só preciso tocar nas vestes dele só preciso é uma forma no fundo tocar nas vestes foi uma demonstração justamente da fé que aquela mulher tinha adquirido e o versículo 29 e logo se lhe secou a fonte do seu sangue e sentiu no seu corpo que já estar já curada daquele mal ou seja a cura foi imediata não foi um processo de restabelecimento recuperação que terá demorado o seu tempo mas que chegou a bom porto o que por si só já seria um um bom um bom milagre vamos pôr as coisas assim mas aqui a cura foi imediata ou seja o poder de Jesus é ilimitado e nós muitas vezes subestimamos ou não acreditamos que o poder de Cristo possa ir ao ponto de nos restabelecer a 100% dos nossos maus quer físicos quer espirituais e vou-te acrescentar aqui um detalhe importante Francisco se me dar licença nós sabemos pela revelação que os médicos tinham dito a esta mulher que a sua doença era incurável e eu penso que este é um detalhe da máxima importância porque olha se a doença é incurável para que eu ir à procura dele à espera que ele faça alguma coisa mas a mulher não pensou nada disso ainda assim aliás se calhar até por causa disso ela pensou está bem os médicos não têm solução nenhuma mas eu acho que ele tem então eu vou lá e nem preciso nenhuma palavra basta eu chegar perto e mesmo que ele não se aperceba e eu tocar na roupa dele que é o suficiente se nós precisarmos de perceber e explicar o que é fé olha talvez esta mulher tenha muito a nos ensinar exatamente olha o que é que vai acontecer a seguida o texto vai nos dizer que Jesus para e disse alguém me tocou e os discípulos com alguma razão mas ouve lá está aqui tanta gente é está aqui tanta gente com certeza que muita gente tocou era impossível que andavam a furar basicamente a furar a multidão como nós dizemos em bom português e o que é sério não, não eu sei que saiu o poder de mim é o que Jesus depois vai dizer e então eu começo a olhar ao redor e a mulher apercebe-se de que Jesus se apercebe do que se tinha passado e disse e portanto a mulher aproximou-se dentro de ele e contou-lhe toda a verdade porque depois ficou temerosa se ele teria ficado zangado ou qualquer coisa não sei mas a mulher acabou por sentir necessidade de falar com ele e Jesus vai-lhe dizer no versículo 34 e ele lhe disse filha a tua fé te salvou vai em paz e ser curada deste teu mal portanto ou seja a tua fé te salvou é aqui que está o segredo não o manto em si mas na fé daquela mulher é isso e aqui é algo importante porque a mulher saiu curada e Jesus podia ter seguido em frente pronto a mulher está curada vai para a casa dela resolveu o problema dela mas podia haver o risco de se pensar isso que tu disseste levantar-se a superstição de que a roupa dele tinha poder isto é quase era quase a roupa seria a primeira peça do relicário não é ou seja era quase isso e Jesus disse não não foi da roupa que saiu o poder o poder saiu de mim passou pela roupa mas saiu de mim não foi e deixou isto perfeitamente claro além de que temos aqui outro ensinamento a meu ver Francisco que é o que? e tu disseste muito bem que os discípulos disseram então tantas pessoas aqui à volta toda a gente toca em ti toda a gente te empurra mas Jesus reparou naquela mulher devia haver ali dezenas de pessoas a empurrá-lo e a tocar nele e ele não reparou e mais ninguém mas reparou naquela mulher e a razão porque isso aconteceu foi porque não apenas a mulher teve fé mas ela teve o exercício da fé que foi ir lá e querer tocar nele deixa-me dar-te aqui um exemplo quando foi a abertura do mar vermelho as águas para cada lado para o povo passar Deus exigiu de Moisés o exercício da fé porque Deus então Deus não podia ter aberto o mar simplesmente mandando e dando ordem mas não ele disse a Moisés ora coloca lá a tua a tua vara na água explica-me lá Francisco por favor se conseguires ou alguém como é que um pedaço de pau de dois metros de altura ou um metro e meio ou fosse lá o que fosse tenha capacidade para abrir o mar a meio não tem da mesma maneira como uma peça de vestimenta não vai curar uma doença incurável mas o exercício da fé permitiu que Deus pudesse que Deus pudesse atuar ali e ele despediu a mulher e foi curada Francisco mas ainda temos aqui um problema que é a menina de Jairo que agora agora já nem estava doente agora já estava pior do que doente exatamente ou seja com este compasso de espera o que o pai estava aflito sabia que ela tinha pouco tempo de vida com esse compasso de espera ela acaba por morrer tal como Lázaro é interessante com Lázaro acontece o mesmo também há um atraso de Jesus propositado propositado e isto podia esta conversa do atraso podia nos levar muito longe mas hoje não temos tempo o atraso propositado que só atraso este que só serve para piorar a situação não é a situação já estava difícil repito propositadamente até porque quando foi quando foi o caso de Lázaro a irmã a enlutada até se queixou a Jesus porque ela disse ah se tu tivesse vindo mais cedo estava a criticá-lo porque é que não vieste logo não é e ele depois e vai fazer uma obra mais poderosa do que teria feito antes e aqui parece-me que é a mesma situação o que é que achas exatamente as pessoas acabam por uma vez que ela já está morta acham que é despropositado estarem a tentar fazer o que quer que seja acham que a situação é irreversível as pessoas estão num pranto estão em choro afinal de contas era uma menina de 12 anos e portanto até diz aqui o texto no versículo 40 e riam-se dele porque ele tendo os feitos de sair tomou consigo o pai e a mãe da menina e os com eles estavam e entrou onde a menina estava deitada pensavam então mas o que é que aquele homem vai para ali fazer se ela já morreu não é perder tempo e portanto perder tempo e então nós sabemos que Jesus vai dar ordem para que ela se levante ela acaba por se levantar e eles ficaram espantados como é que conseguiu pegar na menina morta e pô-la com vida e depois está aqui no versículo 43 diz aqui e mandou-lhe expressamente que ninguém o soubesse e disse que lhe dessem de comer então olha não digam a ninguém que eu ressuscitei a menina e deem de comer à menina ora bem então como é que era possível se as pessoas sabiam que ela estava morta como é que era possível Jesus dar uma ordem destas que era impossível de cumprir aqui o autor da lição tem um comentário curioso aqui na parte final diz o seguinte a ordem de manter estas coisas em segredo faz parte do tema da revelação ao segredo que percorre todo o livro de Marcos e aponta para quem é Jesus e para o facto de que em última análise ele não pode permanecer escondido que é impossível lá está como tu dizias há pouco citando um amigo teu que um cristão como é missionário ele é um campo missionário o que significa que quem tem Cristo não o consegue esconder é impossível esconder aquilo que Cristo faz em favor da humanidade e portanto se nós mantemos em segredo é porque nada aconteceu porque aqui no fundo não há segredos reparaste que no versículo 42 diz que a menina tinha 12 anos sim o que é que acontece aqui nós temos aqui duas personagens curadas uma de uma grande doença que já tinha há 12 anos outra foi uma pessoa curada até da morte e era uma menina com essa mesma idade com 12 anos provavelmente esta menina não esteve doente a vida toda provavelmente ela ficou doente naquela ocasião então a menina teve 12 anos da sua infância certamente feliz com os seus amiguinhos e tudo mais tudo ótimo durante 12 anos e de repente abate-se ali uma tempestade em que ela perde a vida já a senhora durante os 12 anos da vida da menina teve uma existência triste sofrida aflitiva sem esperança sem cura nas duas situações o senhor foi e atendeu conforme ele achou que devia atender ali ou seja pode ser uma dificuldade que nos surge num determinado momento da vida pode ser uma dificuldade que já nos acompanha e se arrasta há bastante tempo aqueles que recorrem encontram a solução e olha que ela até podia nem ser curada repara Jesus podia achar por bem fazer de outra forma mas neste caso aqui aqueles que recorrem seja o próprio no caso da senhora que tinha a doença há 12 anos seja por intercessão porque aqui não foi a menina que recorreu a Jesus aqui foi o pai dela seja por intercessão as duas coisas são válidas para fazer com que o próprio Deus nos atenda e agora Francisco eu poderia perguntar bom diante destes milagres todos certamente que a todo lugar onde Jesus fosse ele seria muito bem recebido muito bem acolhido principalmente na terra dele e em casa dele mas mais uma vez parece que não é isso que vai acontecer exatamente olha é logo aqui no capítulo 6 logo a seguir temos aqui uma situação em que Jesus vai a Nazaré e as pessoas não o acolhem bem que era a terra da família dele diz então assim versículo 1 6 1 e partindo dali chegou à sua pátria e os seus discípulos o seguiram e chegando o sábado começou a ensinar na sinagoga e muitos ouvindo se admiravam dizendo de onde lhe vêm estas coisas e que sabedoria é esta que lhe foi dada e como se fazem tais maravilhas por suas mãos ou seja as pessoas reconheceram que ele tinha uma sabedoria diferente mais profunda que ensinava com autoridade que fazia milagres e portanto não era uma pessoa qualquer mas começaram logo a seguir a deslinhar começaram a dizer não é este o carpinteiro filho de Maria irmão de Tiago de José de Judas e de Simão e não estão aqui connosco as suas irmãs e escandalizavam-se dele ou seja até reconheceram as suas capacidades vamos pôr as coisas nestes termos mas dada à família que eram acabaram por desvalorizar e repara só repara só o comentário não é este o carpinteiro isto é um comentário assim um bocadinho desprezador não é ou seja é que se fosse um rabi um doutor da lei bom nós assim daríamos crédito agora um carpinteiro alguém de uma profissão humilde a fazer a fazer estas coisas olha Francisco muitas vezes estamos demasiado preocupados com as circunstâncias aparentes à nossa volta do que aquilo que é o poder e a eficácia do trabalho do Espírito Santo na nossa vida e naqueles que nos rodeiam estamos muito mais propensos para desprezar desmerecer desvalorizar aquilo que é a grande obra do Evangelho do que em reconhecê-la e do que em valorizá-la já agora neste nós podemos perceber pelo livro de Lucas também quando Jesus se levantou aqui para ler o texto que ele leu foi aquele famoso diz aí quando ele leu o Espírito do Senhor é sobre mim porque me ungiu para evangelizar os pobres a curar os quebrantados de coração a pregoar liberdade aos cativos dar vista aos cegos e pôr em liberdade aos oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor portanto ele estava-se a declarar como Messias era isto que ele estava a fazer aqui não é? resumido e concluindo isto era a melhor oportunidade possível para ele ser acolhido e reconhecido como o Messias mas não na nossa grande inteligência humana o que é que nós fazemos temos que arranjar aqui alguma forma de o desvalorizar porque não pode ser isto até porque o passado dele a família dele são pessoas de baixa classe e não pode ser assim como ele diz talvez Francisco devemos pensar duas vezes às vezes antes de emitir as nossas muito iluminadas opiniões mas que acabam por atrapalhar mais do que aquilo que ajudam na obra missionária e na obra da pregação do Evangelho exatamente então no versículo 4 Jesus lhe dizia não há profeta sem honra se não na sua pátria entre os seus parentes e na sua casa e não podia fazer ali nenhuma obra maravilhosa somente curou uns poucos enfermos impondo-lhes as mãos espera espera então espera lá explica-me lá agora vou fazer uma pergunta explica-me lá vem aquela senhora doente há 12 anos e com um simples ato de fé ela é curada vem aquele pai que tem uma menina que morre e a fé do pai vai e faz com que Jesus cure a menina e agora diz que aqui não podia fazer obras maravilhosas nenhumas então quer dizer pergunto eu e diz-me lá quer dizer que a maravilhosa operação do Espírito Senhor também depende da nossa postura de fé para com essa mesma obra é isso? Exatamente olha repara é que a postura destes aqui deste grupo aqui que vai questionar a proveniência de Jesus embora reconheça os seus milagres mas vai questionar vai impedir que bênçãos sejam derramadas naquilo local então pronto então pronto a incredulidade é disso que se trata aqui a incredulidade a falta de fé a falta de confiança uma vez acariciada e mantida ela cresce porque tudo aquilo que nós acariciamos tem tendência sempre a crescer e eu já estou a ver quer dizer Jesus fazia milagres em todo o lado mas isso não era o suficiente para ele ser devidamente apreciado e nós sabemos que não era como devia ser porque olha era criticado pelos rabis era criticado pelos doutores da lei era criticado por alguns que andavam a tentar persegui-lo era criticado pelas pessoas da terra dele não me digas isto agora já sou eu que estou a provocar com a pergunta está bem não me digas que ele também era criticado pela própria família pois pelo menos aqui assim ele diz o seguinte Jesus lhes dizia não há profeta sem honra senão na sua pátria entre os seus parentes e na sua casa não é é o que ele é digamos que é o lamento vamos chamar assim do próprio Cristo face à postura daquela gente ali está e o que é certo é que perante isto Jesus somente curou alguns poucos enfermos diz o texto bíblico ou seja muita gente foi impedida de poder ter bênçãos e depois no versículo 6 diz estava admirado da incredulidade deles e percorreu aldeias vizinhas ora não podendo estar ali ele acaba por ir para outros lados sacudiu a poeira dos pés não é Francisco sacudiu a poeira dos pés e das sandálias e foi para o outro lado e foi para o outro lado exatamente e portanto e assim continuamos com o texto bíblico agora a partir do versículo 7 certo? sim vou comentar já agora essa questão que está aí de Jesus chamar assim os doze enviá-los de dois a dois e dando-lhes poder sobre os espíritos imundos nós já tínhamos visto logo no início desta lição nós já tínhamos visto que Jesus tem domínio sobre os elementos da natureza e depois tem domínio sobre o mundo espiritual porque ele acalma o mar e depois vai expulsar os demónios e agora ele vai dar esse poder aos seus discípulos e ordenou-lhes no versículo 8 que nada tomassem para o caminho senão um bordão nem alforres nem pão nem dinheiro no cinto isto é é uma maneira de lhes dizer que levam o essencial e tudo o resto ele providenciará a favor deles não vale a pena não vale a pena nós estarmos demasiado preocupados com os afazeres deste mundo se queremos entrar na obra do evangelho este é um ensinamento que nós podemos tirar daqui e o olhar de Cristo é tirado lá para a frente no tempo e vê todos os missionários ao longo das eras até ao final dos tempos e percebe que o conflito ia ser grande que o conflito ia ser duro mas tal e qual tal e qual uma expressão que ele deixou à sua profetisa em que ela diz sob uma determinada circunstância difícil repetidas vezes me foi mostrado que nenhuma providência deve ser tomada para esse tempo Jesus está a aplicar aqui este mesmo este mesmo princípio não é? vocês levam o mínimo até de roupa porque ele diz para não vestirem duas túnicas não é? entrar nas casas pregarem ali nas casas depois conforme eu disse há pouca expressão sacudir o pé debaixo do sacudir o pó perdão debaixo dos pés quando não forem ouvidos porque depois o vosso o sangue daquela cidade já não está nas vossas mãos e eu me entenderei ali e eu me entenderei ali com eles e assim aconteceu eles iam eles pregavam o povo arrependiam-se eles expulsavam demónios eles curavam os doentes olha sabes o que eu acho Francisco rapidamente aqueles que quiseram ser fiéis começaram na sua vida pessoal a reproduzir aquilo que Cristo vinha a fazer entre o povo o que é que achas? Exatamente e isto e isto acabou por incomodar outra vez mais uma vez depois temos até aqui a situação de Herodes começou com medo que fosse o próprio João Batista que ele há uns tempos atrás tinha mandado decapitar por capricho de uma festa de aniversário dele mas quem se aproveitou foi a senhora com quem ele estava e com quem não devia estar e que queria silenciar a voz da crítica moral que recebia exatamente ou seja no fundo é assim o facto de ele silenciar ele silenciou João Batista mas não silenciou a voz da consciência tanto assim que ele se sentiu incomodado com o trabalho que Jesus estava a fazer e portanto diz aqui até o autor da lição no último parágrafo diz assim o silenciamento da voz do clarim do Batista ocorre ao mesmo tempo que os doze apostos proclamam o arrependimento tal como fizera o Batista a morte de João prefigurava a morte de Jesus João é morto sepultado e declarado como ressuscitado dentre os mortos de tal como aconteceria com Jesus estas histórias paralelas apontam para a crise vindoura que atingirá Jesus e os seus seguidores ou seja o evangelho incomoda e se não incomoda será que é porque não é evangelho o que é que tu achas olha eu acho há um pregador já falecido claro há muitos anos um dos destacados talvez século XIX aqui ele dizia a pregação para ser boa tem que provocar uma de duas coisas ou as pessoas ficam extremamente zangadas consigo próprias ou com o pregador e quando as pessoas ficam zangadas consigo próprias é muito bom sinal porque nos dá a indicação de que queremos mudar se não ficamos zangados connosco próprios e achamos que devemos continuar então nos voltamos contra o mensageiro que foi o que fez a tal senhora Iro Dias que estava ali com João Batista não é? agora repara Francisco houve várias tentativas ao longo da história de Satanás silenciar a voz da consciência moral a voz do princípio moral a primeira tentativa dessas foi quando Cain saiu para o campo para matar o seu irmão neste caso não é? e se tu foses a reparar em todas as circunstâncias Deus providencia algo que substitua e que muitas vezes tem um alcance ainda maior do que aquilo que Satanás tentou destruir lembras-te daquela famosa frase de João Batista que ele se calhar nem imaginou como é que isto se cumpriria a famosa frase dele era entre outras importa que eu diminua e que ele cresça ou seja foi uma tragédia a morte de João Batista foi foi sim senhora mas cumpriu-se literalmente as palavras dele João Batista diminuiu a ponto de desaparecer e Cristo começou a crescer a crescer cada vez mais a ponto de não se falar e mais nada a não ser de Cristo portanto ao contrário do que aquilo que o próprio Satanás imaginaria ao destruir João Batista a pregação não diminuiu de força ela cresceu ainda mais não é? e até cresceu de uma forma mais importante porquê? porque havia ali alguma disputa entre os discípulos de João e os discípulos de Jesus quem é que vai mesmo ser o maior será que ele é o Messias talvez João até tenha vacilado num determinado momento que precisou que lhe confirmassem que Jesus era o Messias confirmação também que não lhe foi exatamente dada como ele imaginava mas o desaparecimento de João deixa ficar uma única figura quem é essa figura? a figura de Jesus e o nosso princípio deve ser este Francisco na pregação do evangelho ele Jesus é que tem que ser mostrado quando nós quando nós criamos hoje em dia uma religião ultramoderna eu já nem digo pós-moderna mas ultramoderna em que nós vamos pelo espetáculo pelo show pelo nome do pregador pelo nome do grupo musical isso não é Jesus que está a crescer isso é o homem que está a crescer e Jesus está a diminuir claramente porque se houver uma reunião de oração na nossa igreja clássica nós temos lá a meia dúzia de resistentes que ainda vão à reunião de oração mas se nós chamarmos um pregador super destacado a igreja já está cheia para a reunião de oração então nós não estamos lá para que Jesus cresça nós estamos lá porque um homem cresceu e nós vamos lá vê-lo porque se nós queremos que Jesus cresça nós vamos lá independentemente do homem que faz a pregação ou de quem está ali de quem está ali à frente e o desaparecimento de João Batista contribuiu para isto vamos eliminar qualquer sentimento que possa haver no povo de que o homem o pregador é que ele destaque não é nada o único homem que ele destaque é a pessoa de Jesus e a mensagem que ele que ele tem Francisco a última parte da lição para te passar a palavra novamente fala-nos aqui de uma ou já aqui na parte final mesmo de um tipo diferente de Messias e da primeira multiplicação dos pães e dos peixes o que quer dizer que Jesus não atendia apenas às necessidades espirituais mas vai atender também às necessidades básicas do nosso dia-a-dia Exatamente só que ainda assim ainda assim nós temos aqui um problema é que Jesus vai andar nós não vamos ler o texto todo mas temos um relato que Jesus anda por cima do mar vai ter com os discípulos e entra no barco e eles assustam se gritam porque acham que é um fantasma depois temos a questão como tu referiste a multiplicação dos pães porque havia ali muita gente a assistir às pregações e já já era muito tarde o dia estava adiantado conforme nos diz o texto bíblico e não dava tempo das pessoas voltarem a casa e jantarem e enfim depois do dia inteiro ali não é e agora Jesus faz o milagre toda a gente come corre tudo bem e agora no versículo isto é um milagre fantástico o milagre é fantástico a multiplicação dos pães primeiro e Jesus andar sobre as águas e agora no versículo 52 diz uma coisa muito curiosa aliás está a falar aqui ainda sobre a questão de Jesus andar sobre as águas no versículo 51 diz assim e subiu para o barco para estar com eles eles os seus discípulos e o vento se aquietou e entre si ficaram muito assombrados e maravilhados pois não tinham compreendido o milagre dos pães antes o seu coração estava endurecido ou seja no fundo eles tinham expectativas em relação ao Messias e por isso é que aqui diz o título da lição da quinta parte da lição um tipo diferente de Messias não estava de acordo com as expectativas deles Jesus estava a fazer coisas maravilhosas mas não era aquilo que eles achavam que era necessário o que eles queriam mesmo era uma libertação a nível político ou seja já estavam muito presos a esta terra e criou a paz o sossego aqui e agora neste mundo e não uma salvação em termos espirituais e isto de facto estas falsas expectativas que nós também podemos ter hoje em dia à nossa escala obviamente podem-nos também impedir de ter a visão espiritual para compreender o trabalho que Cristo quer fazer connosco tu há pouco disseste que a fé vem pelo ouvir não é? e há um outro versículo em Hebreus que diz hoje se ouvires a sua voz não endroçais os vossos corações olha os discípulos já andavam há algum tempo a ouvir a voz de Jesus mas o seu coração ainda estava endorcido olha quanta misericórdia quanta paciência e quanta benignidade Deus não tem que derramar sobre a sua igreja e sabes qual é um dos problemas e esta história aqui de caminhar sobre as águas demonstra exatamente isso mesmo até pode ser que eu consiga caminhar sobre as águas porque Pedro conseguiu mas o coração de Pedro estava cheio de Cristo ou estava cheio de si mesmo? olhou para Cristo para lhe dar o mérito que ele merecia por conseguir fazer aquilo ou olhou para trás para a igreja para se exibir as suas grandes capacidades que ele tinha e que o destacavam de todos os outros crentes quando isso aconteceu quando Pedro começou a exibir-se e olhar para si próprio olha é que nem demorou muito tempo afundou logo na hora naquele instante ou seja todas estas histórias que estão aqui no final da lição desta semana demonstram-nos que se nós estamos demasiado concentrados em nós mesmos nas nossas expectativas nas nossas ambições e no nosso orgulho isso provoca o endurecimento do coração e enquanto aquela mulher doente que tem uma fé muito simples recebe a bênção de imediato o coração endurecido não vai receber nada Francisco vai é afundar afundar cada vez mais eu penso que olha eu gostaria de ter duas horas para comentar todos os episódios desta semana sabes era isso que eu gostaria porque tenho aqui tantos ensinamentos tão ricos mas enfim talvez possamos já ter ajudado alguns irmãos a terem aqui alguns vislumbres para nos beneficiarmos com o estudo da Escola Sabatina e também com aqueles com quem partilhamos na igreja e assim nós vamos ficar por aqui com a lição desta semana voltamos na próxima semana com o estudo número 6 desejamos para todos as maiores bênçãos de Deus até mais a terem a terem